Subiu para 7 o número de mortos na maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na arquibancada do estádio da Fonte Nova, em Salvador, durante o jogo entre Bahia e Vila Nova. 60 mil pessoas foram ver o jogo. O Bahia conseguiu se classificar da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Era para ser uma festa. Virou pesadelo. O estádio estava lotado, com mais de 60 mil pessoas. O Bahia enfrentava o Vila Nova de Goiás pela Série C do Campeonato Brasileiro. A parte de concreto que cedeu ficava no meio da arquibancada superior. Doze pessoas caíram, de uma altura de 15 metros. Só sabia que o pessoal estava caindo. Só isso. Só viu aquele tumulto de gente descendo assim, tudo bolo. Foi horrível, horrível. As vítimas foram socorridas por policiais militares que faziam a segurança da partida e por equipes de emergência. Até mesmo torcedores ajudaram no resgate. Os feridos foram levados para quatro hospitais de Salvador. Olha pra travar aí, olha pra travar. Calma, calma. Estamos providenciando o primeiro atendimento de todas as vítimas do acidente. Nós estamos com as equipes reforçadas. Temos que distribuir para o atendimento ser mais ágil. O estádio da Fonte Nova foi construído na década de 50 e nunca passou por uma reforma geral. A parte da arquibancada que cedeu foi reformada há 37 anos. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Esportes da Bahia, responsável pelo estádio, a estrutura era antiga e precisava de manutenção. Mostra também um pouco da deficiência do próprio estádio. Tem que ser repensado. A gente, quando diz que tem que ter um novo estádio, muita gente questiona as razões são expostas dessa maneira. No final do jogo, mais confusão. Os torcedores que não conseguiram entrar no estádio para ver a partida invadiram o campo. O alambrado foi destruído. Deve começar hoje a perícia que vai indicar as causas desse desabamento. O repórter Ricardo Ismael está em frente à Fonte Nova. Ricardo, o estádio está interditado. Está sim, Renato. Bom dia. O governo do Estado determinou a interdição da Fonte Nova e ainda hoje deve começar uma perícia para apontar as causas do acidente. O estádio foi construído na década de 50 e, como nós acabamos de ver na reportagem, não passou por nenhuma reforma geral. O Ministério Público Estadual já havia pedido a interdição da Fonte Nova por falta de condições de segurança. E um estudo feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia apontou a Fonte Nova como o pior estado entre 29 vistoriados no que diz respeito à manutenção e segurança. Bom, portanto, ainda hoje deve começar esta perícia que vai apontar as causas do acidente, reforçando, sete pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nesta que é a maior tragédia do futebol baiano. Até ontem, a maior tragédia em jogos de futebol no Brasil havia acontecido em 1973, em Teresina, no Piauí. Foi no jogo entre Tiradentes e Fluminense. Quatro pessoas morreram. Outros acidentes não saem da memória. A cena mais conhecida antecedeu a final do Campeonato Brasileiro de 92. 20 minutos antes do horário previsto para a decisão entre Flamengo e Botafogo, a grade de proteção da arquibancada do Maracanã cedeu. Pelo menos 20 torcedores do Flamengo despencaram sobre outros torcedores que estavam nas cadeiras. Quase 100 pessoas ficaram feridas. Três morreram. Oito anos mais tarde, em 2000, novamente no Rio de Janeiro, novamente numa decisão...